Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de esquerda, direita, é que há muita confusão ainda a esse respeito. Vejam bem, esquerda e direita são relações históricas. A esquerda é o partido dos pobres, a direita é o partido dos ricos. Isso não vai, em princípio, nenhum julgamento moral. É apenas uma observação da posição das pessoas, dos deputados na Revolução Francesa, e que vem de uma posição espacial, realmente, esquerda e direita, o lugar que os deputados ocupavam na Assembleia durante o período da Revolução Francesa. E as pessoas ligadas aos mais ricos, mais poderosos, ficavam à direita, as pessoas ligadas ao chamado terceiro Estado ficavam à esquerda, e assim, esta ideia se propagou na política moderna. Então, é uma ideia que vale para a política moderna, vale para a pós-Revolução Francesa. Você não pode, indiscriminadamente, a não ser com muita mediação, aplicar isso aos tempos medievais, aos tempos antigos. Não é possível falar em política nesses termos, até por razão bastante simples. A democracia nossa não é a democracia dos antigos. A nossa democracia é a democracia liberal. Ela está ligada a este adjetivo. O substantivo é democracia, o adjetivo é liberal e o adjetivo é doutrinário. Ele vem de uma posição em relação à economia, em relação ao papel do Estado, que vão se ampliando nos termos da direita e da esquerda, e aí vão configurando a direita e a esquerda para além das meras posições históricas. Então, aí é que entra alguns probleminhas. Por quê? Porque muitas vezes, quando você coloca o Estado, você coloca o papel do Estado, as pessoas pensam, então já é a esquerda. Não. Você pode ter o papel do Estado na economia em favor de setores populares. Você pode ter o papel do Estado na economia em favor de setores que não são setores mais pobres. Então, você pode ter, por exemplo, o Estado ajudando o capitalismo a se desenvolver em favor de um grupo minoritário, de um tipo de burguesia, de um tipo de elite. O capitalismo de Estado, desenvolvido pelo Hitler, pelo Mussolini, é um pouco isso. Eles chamavam isso de nacionalsocialismo. Quer dizer, um socialismo não a favor da população, mas a favor do que eles entendiam como a nação. E a nação era hierarquizada, sim. O pobre é pobre, o classe média é classe média, o rico é rico. Só que o rico tem que fazer parte da organização de um partido, nesse caso, o partido nazista. Então, você tinha aí um Estado favorecendo o capitalismo, mas que é um Estado que, ao mesmo tempo, estatiza uma série de coisas para que o capitalismo vire capitalismo de Estado. Isso se chamava nacionalsocialismo. Completamente diferente da ideia de um socialismo democrático e voltado para os setores mais pobres. Você pode fazer uma intervenção estatal para os setores mais pobres e manter a democracia. Então, você tem uma social democracia. Você pode fazer uma intervenção estatal para os setores mais pobres e eliminar a democracia. Então, você tem um socialismo autoritário ou uma tendência ao comunismo. Essas várias mediações apareceram no século XX. E nós fomos aí tentando realizá-las e tomando as cabeçadas que tomamos com quase todas elas. Hoje em dia, é claro que uma boa parte da população, principalmente uma boa parte da classe média escolarizada, desgostar da democracia e desgostar da democracia liberal. Só que a democracia liberal envolve algumas premissas e alguns sacrifícios. Por exemplo, a tolerância religiosa, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, a proteção das crianças, a proteção das mulheres, o respeito fundamental às minorias. Porque se você não tem respeito às minorias, a tal da democracia liberal vira uma ditadura da maioria. Então, você tem que ter o respeito às minorias religiosas, às minorias étnicas. Você, às vezes, tem que ter leis de proteção, mas leis de promoção. Às vezes, você precisa de cota para fazer com que um grupo minoritário participe de setores onde ele sozinho não consegue entrar. Isso faz parte da democracia liberal. Isso não faz parte nem da social-democracia. Isso pertence à essência do liberalismo burguês. Tanto é que isso, nos Estados Unidos, é defendido por um tipo de liberalismo do John Rawls. Então, nós temos que tomar uma série de cuidados, porque, muitas vezes, os conservadores, e também a esquerda, trabalham com o nome democracia, puxando esse nome, porque esse nome é útil, puxando esse nome para eles, de uma maneira, às vezes, pouco interessante para nós todos. Por exemplo, você dizer, eu sou democrata e defendo a liberdade. Aí o outro fala assim, eu sou democrata e defendo a igualdade. São dois pontos problemáticos. Se você tiver igualdade, você precisa ter, para ter democracia liberal, também ter liberdade individual. Agora, se você tem liberdade individual, para ter democracia liberal, você precisa ter um certo nível de igualdade. Você não pode ter uma discrepância salarial ou econômica muito grande, senão você acaba não tendo democracia nenhuma. Por exemplo, numa época de eleições, os mais ricos compram mais espaço, influenciam muito mais, e a democracia acaba se perdendo. Então, esses aperfeiçoamentos da democracia, eles não fazem com que aqueles que não têm o aperfeiçoamento da democracia, não estejam vivendo numa democracia. Então, democracias liberais boas, como a dos Estados Unidos, não são democracias perfeitas. Democracias liberais menos boas, como a nossa, obviamente, são mais imperfeitas ainda. Mas, este processo de você aperfeiçoar um regime democrático, implica também em você ter o direito de criticar a própria democracia. Então, muitas vezes alguém pensa que, criticando a democracia, a pessoa está sendo autoritária. Não, ela pode estar criticando a democracia, filosoficamente, por gostar da democracia. E pode estar criticando a democracia, filosoficamente, por não gostar da democracia, e achar que existe uma coisa melhor do que a democracia. A democracia, ela convive com esses dois polos. Ela não pode expulsar a crítica do seu ambiente, porque senão ela se nega a si mesma. E nisso ela tem de bom. Ela é um regime aberto para o aperfeiçoamento e para a sua própria autodestruição, se for o caso. Ela não tem essa capacidade de autoproteção muito grande. Por quê? Porque se ela tiver uma capacidade de autoproteção muito grande, ela mesma se desvirtua em estado autoritário. E isso é a grande contradição da democracia liberal. Muitas vezes, algumas pessoas que não gostam da intervenção do Estado a favor dos menos favorecidos, gostam muito da intervenção do Estado em relação aos mais favorecidos. Então, há liberais que dizem que não deve ter bolsa para nenhuma minoria. Mas depois eles gostam da bolsa empresária, ou seja, subsídios para bancos, subsídios para empreiteiras, subsídios para empresários. Eles gostam da bolsa para rico. Reclamam da bolsa para pobre. Dizem que é gasto social que vai onerar o Estado, aumentar a inflação e tal. E, por outro lado, muitas vezes as pessoas da esquerda gostam de, quando pensam nos ricos, pensam só no aumento de impostos. Aumentou o imposto, o imposto tudo se resolve. Ou seja, se eu captar dos ricos mais dinheiro, eu trago para o Estado, então eu melhore toda a sociedade. Isso também, precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque eu posso pegar o dinheiro, trazer para o Estado e não empregar bem. Inclusive roubar. Então, também tem esses dramas. Nós precisamos tomar cuidado quando alguém diz que não quer bolsa ou quando alguém diz que não quer, ou que quer aumentar mais impostos. Tudo tem a sua ponderação, as suas reflexões. E isso é do amadurecimento democrático. E não vale muito você copiar modelos. Vale você ver modelos lá fora e tentar fazer experiências aqui dentro. Aliás, os americanos têm uma expressão muito interessante. Eles consideram a democracia uma experiência. A democracia é uma experiência histórica. Ela está sempre ocorrendo. E nós estamos tirando frutos dessa situação para todas as coisas da vida. Agora, fundamentalmente, o que nós vamos viver agora, nesse século XXI, é que a democracia liberal vai ter que conviver com uma completa alteração da sensibilidade. Antes, a sensibilidade demorava para mudar. Agora, a sensibilidade muda muito depressa. O que não ofende um grupo minoritário, ofende outro. O que não ofende uma pessoa, ofende a esposa dessa pessoa. O que não ofende um pai, ofende um filho e vice-versa. Por quê? As coisas estão mudando muito rápido. As coisas estão se globalizando muito rápido. O esporte se globalizou. A novela se globalizou. Quer dizer, a internet globaliza ainda mais rápido as coisas. De maneira que as sensibilidades vão se alterando. Uma piada que era muito engraçada, agora é engraçada para uns e ofende outros. Então, tudo tem que ser muito ponderado. Tudo tem que ser muito refletido. Não existe uma chavinha do tipo, vamos proibir isso ou vamos proibir aquilo. A proibição é sempre a pior coisa. A melhor coisa é você deixar acontecer e ir fazendo leis capazes de não amarrar a sociedade. Você pode punir pessoas, claro, mas você não pode amarrar de modo que tudo vire uma punição. Tem que deixar as coisas amadurecer, refletir. É como mudança de trânsito. Como mudança de trânsito? Você fala assim, vamos colocar lá, em vez de 60 km por hora, vamos colocar 50. Mas tem que deixar um tempo de adaptação para o motorista se adaptar. Então, se você fala assim, vamos proibir tal coisa, tal coisa é crime. Mas você não pode, dependendo do caso, entrar assim na sociedade porque não tem cultura para isso ainda. Então, tem que deixar amadurecer, tem que dar prazos. Você veja que o Brasil foi muito sábio na questão da escravidão. Aparece uma série de leis antes da abolição que vão enfraquecendo a instituição. E quando veio a abolição, ela veio sem guerra. Então, às vezes, é muito interessante você fazer certas condenações, fazer certas repressões para respeitar direitos, mas contanto que essas repressões sejam refletidas. Tem um período de educação antes da lei vir com força. Ou então, às vezes, a lei tem que vir com força porque está havendo realmente crimes bárbaros que precisam ser coibidos. Mas tudo isso na democracia é alguma coisa refletida, discutida. Discutida na imprensa, nas universidades, nas escolas, no parlamento. e as pessoas precisam começar a ter tolerância com essa discussão, ter paciência com essa discussão. Não exigir que outros tomem a sua posição a partir de uma única explicação. Eu, às vezes, já escrevo 20, 30, às vezes 40 artigos sobre o mesmo tema. E as pessoas falam Paulo, você quer ficar provocando as pessoas. Não, é porque é necessário. É necessário porque eu mudei um pouco. É necessário porque eu reatualizei o artigo. É necessário porque talvez eu tenha mudado muito. E é necessário também porque o tema ainda não se esgotou. Então, é uma longa discussão mesmo. Requer paciência. E isso é uma coisa que o filósofo tem. As pessoas querem dar tiro na minha boca, tiro na minha cabeça, querem me pegar na rua, querem me matar, querem me denunciar como se eu estivesse na praça como filósofo ontem. Eu sou de ontem e de ontem. De antes de ontem. Então, mas eu tenho paciência com elas. Vou levando, vou fazendo o meu trabalho, publicando meus livros, como professor trabalhei muito tempo, a tolerância do filósofo é quase parecida com a tolerância da democracia liberal. Só que nós filósofos somos um pouco mais radicais. Nós gostamos de fustigar mais as pessoas do que a própria democracia liberal fustiga. É isso.